Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Loucos, seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que todo o conteúdo que sai aqui no canal, você seja imediatamente notificado. Bom, acabamos de passar pela última influência do Portal 1111, que foi no dia 29, né? E foi uma loucura por aqui, vários relatos, né? E acredito que nos vemos mais aí nos portais no ano que vem. Como eu disse, estou montando um e-book completo já para todos os portais de extrema influência para nós no ano de 2024, que vai sair logo, logo. Então já se prepara para vir também aromas, para te ajudar, né? Nós temos aí algumas, como eu poderia dizer, algumas inovações, né? A aromaterapia ajuda muito, então a gente vai trabalhar com uma sinergia muito completa nos e-books, né? Nos portais e nós trabalhamos bastante esse ano para trazer para vocês uma melhor adaptação e conexão com os portais. Então fica ligadinho aí que a gente vai trazer muito conteúdo, bem completo, acredito eu, para que te auxilie nessa jornada muito louca que é a vida. Nós iremos iniciar a sua leitura. Então antes de nós iniciarmos, dá uma respirada bem profunda, se conecte, faça as suas perguntas para dentro de si mesmo e se conecte com você. Hoje nós iremos trazer um baralho novo, né? Que é o deck dos dragões. Nós vamos falar bastante da energia deles, tá? No final da leitura. Então nós vamos iniciar a leitura com uma reflexão do oráculo cigano, depois vamos abrir o campo, uma linha do tempo com o tarô e depois nós vamos trazer o dragão que está crescendo sua life. Ah, mas essa lista vai reger na leitura, entendeu? É isso que é importante. Nós estamos de cenário novo porque nós estamos aonde? Estamos aqui atrás de mim tem o mar, né? E o mar com essa energia toda vai trazer também um pouco mais de clareza e mais energia para essa leitura. Então se sentir alguma coisa aí desse lado daí, tira, normal, a influência vai chegar até você. Vamos começar essa leitura? Então vamos iniciar a leitura de vocês, meus deuses número 5. Vamos iniciar e vamos ver qual a reflexão, qual o direcionamento o oráculo vem trazendo para vocês. Olha o direcionamento, porque os números 5 vieram, duas cartas e eu vou aceitar as duas. Vem os caminhos e depois vem a cruz. Depois do caminho percorrido das perdas, isso fala da cruz, hein? E aqui os caminhos, olha como está conectado. Depois dos caminhos percorridos das perdas, das lutas, você construiu uma base firme de experiências para uma nova construção. A construção em cima de valores reais leva à libertação e conquista de objetivos. Aí está um novo horizonte, a construção é tua. Aí vem os caminhos. Antes de qualquer decisão, é fundamental a reflexão para o sucesso da escolha. Para a decisão do caminho a tomar, você deve estar certo do que realmente deseja para si e agir com a razão, responsabilidade e confiança no seu sucesso de escolha. Então para qualquer decisão que você tomar, meus deuses número 5, meus comunicadores, faça essas decisões já acreditando na conquista do sucesso. Independente de qual seja a sua realidade, acredite e faça tudo bem centrado também, né? Sim. Com seus valores reais, com as suas éticas, com a sua realidade, haja de acordo com o que você quer fazer. Independente do que seja. Não estou nem aí para as suas escolhas. Só você sabe aonde dói, só você sabe o calçado que você calçou ou que você calça. Então faça de acordo com isso. Combinado? Vamos ver o que o tarot traz para vocês na linha do tempo de vocês, embasado nessa reflexão. Vamos lá? Passado, passado, vem trazer o enforcado. O enforcado é aquele que é convidado a olhar a situação de uma nova perspectiva. Então tem que olhar para um novo ângulo, tem que olhar, se colocar mais no lugar do outro, para entender o outro. Se está querendo se comunicar com o outro, precisa entender as limitações do outro também, né? Então se você é a comunicação, com quem você quer se comunicar? Com qual tipo de energia você quer se comunicar? Com qual tipo de deusa ou de deusa você quer se comunicar? Porque é de acordo com a sua comunicação que você vai atrair quem você quer atrair. Independente para qual hora da sua vida, seja relacionamento, seja trabalho, seja... Não importa. Quem você quer atrair quem você quer atrair. Porque a sua comunicação é a base que você precisa entender. Que precisa ser aperfeiçoada. Que precisa ser lapidada. Que precisa ser melhorada. Porque você é comunicação. Então não adianta você querer falar de qualquer jeito. Você vai reverberar positivamente e negativamente em algumas pessoas. Ah, não importa com isso. Ok. Mas com as pessoas que... Quais são os deuses que você quer comunicar? Se comunicar? Se você está querendo se comunicar com pessoas de... Ah, eu trabalho com bolsa de valores. Você tem que se importar como? Ah, eu quero me comunicar pela música. Eu sou MC. Então, o que você quer passar? Ou você... Eu sou uma cantora de MPB. Ou eu sou... Não importa o que você seja. Não importa como você queira se comunicar. Eu sou professor. Eu sou mestre. Eu sou um dirigente espiritual. Como você quer se comunicar, tem que ser a essência disso que você tem que se comunicar. Porque só assim você vai atingir os deuses que você precisa atingir. Por que você veio se comunicar com Deus ou você veio aqui se comunicar com os pássaros? Você pia? Oh, tremeu aqui. Mas é a mesa. Fazer o quê, né? Improviso. Você pia? Você canta? Piu, 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 papo... Não. Papo, papo, galinha, doida. Como você quer se comunicar? Você precisa estar em comunicação. Mas aqui, você percebeu já que você começou a olhar as pessoas e falar... Não é bem assim que a banda toca. Não, não é. Não é. Se você é um comunicador, você precisa se comunicar com o público. Qual é o público que você quer se comunicar? Porque só vai chegar até vocês aquilo que você está vibrando hoje. Então, o que você está vibrando? Porque aqui foi um convite a olhar para uma nova perspectiva. Ou seja, você percebeu já que... Acho que não é bem esse caminho aqui. E sim, não é mesmo. Caiu aqui, mas eu não vou aceitar ainda, tá? Vamos para o passado presente? O passado presente já vem trazendo a informação de que você começou a olhar um pouco mais individualmente. Por que foi necessário isso? Porque para você começar a olhar para essas novas perspectivas, né? Por esses novos ângulos, você precisou se isolar, talvez. E esse isolamento foi extremamente necessário para que você tivesse uma nova ideia. Que aparecesse ali caminhos de inovação para você. Então, você começou a olhar para... Talvez eu tenha que fazer mais isso. Melhor eu fazer aquilo. O que eu preciso fazer? Se isolou para ter as respostas. A vida te convidou. Então, talvez até se saía muito. Começou a ficar mais em casa. Se conversava com muitas pessoas, se resolveu ficar mais em silêncio. Ou até mesmo as pessoas, os deuses ao seu redor, resolveu te deixar um pouco mais afastado mesmo. Por quê? A vida te empurrou a isso. Acabamos de sair também, né, Gil? Num portal 1111 que fala sobre esse despertar, né? Foi o portal de maior influência que tivemos no ano. E foi necessário, né? Foi necessário. Mas, que bom que teve esse momento aí em isolação. Assim, isolado, você conseguiu compreender melhor as coisas. Vamos para o presente, presente? Bom dia, amor. Ah, caiu aqui. Eu não vi. Meu marido me estabilizou, né, gente? Não tem como. Reis de espadas. Momento presente, presente. Implora por sabedoria. Implora por ir atrás de conhecimento melhor, mais aprofundado, mais estratégico, mais sábio. Reis de espadas é um grande sábio. Então, você está sendo convidado, no momento presente, agora, a buscar mais conhecimento. Conhecimento. Não está querendo construir essa... Não está construindo uma base nova? Uma nova construção? Não está sendo convidado? Então, para você construir, você está precisando buscar o quê? Conhecimento. Para fazer a melhor construção. Se essa construção for você, porque tem que ser, né, porque as coisas materiais, ela é daqui desse plano? A consciência não é desse plano, ela é da unidade, né? Já conseguiu entender isso também? Então, é isso. O autoconhecimento pode estar sendo muito explorado aqui, porque o registrado desacompanhado com a eremita, né, ou eremita, é um grande convite a autoconhecimento. Autoconexão também com a espiritualidade. A vida está te convidando mesmo. Não tem para onde fugir. Vamos para a parte que mais importa. Vamos para o nosso presente, futuro, nosso futuro, futuro. Já te convido a curtir esse vídeo e a interagir. A interação é extremamente importante para que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui. E antes da gente ir para esse presente, futuro, esse futuro, futuro, quero agradecer aos mais de 500 membros do canal, né? Tão pouca jornada e nós já chegamos a esse lugar. Nós sabíamos que era um trabalho de formiguinha. A gente está só no começo. A gente não vai parar. Mas eu sou extremamente honrada de estar aqui com você, trazendo um melhor autoconhecimento para você. uma nova exploração do seu ser, né? Pelo tarot, pela minha conexão com a espiritualidade, fazendo o meu servir para você. Estou muito feliz. Estou feliz e contente. Vamos lá? O louco, ator, lá, arcano número zero do tarot. Presente, futuro, vem convidando você a dar um salto. Mais um salto que você já está vendo. Você já está entendendo que você precisa se jogar nesse novo eu. Você está entendendo que, olha, realmente não dá para ficar assim, eu vou precisar de mudanças, eu vou precisar me entender melhor, eu vou precisar dar esse salto de confiança. Sim. Se jogue, se mergulhe. Você precisa se lançar. Você quer esse novo caminho. Essa decisão de se jogar, ela é fundamental. Pode parecer loucura para algumas pessoas e até para você mesmo. É, ah, eu não sou assim, eu não consigo, eu não faço, eu não... Não se limite. Você pode tudo o que você quiser. Se você não quiser mudar, se você não quiser se aperfeiçoar, se você não quiser essa mudança, se você não fizer... Tivemos que trocar o nosso aparelho por conta, né, de algumas alcausas aí do aparelho, do meu celular, que eu não sei, eu tenho mais de 200 megas contratados de 200 gigas e ainda tenho dificuldades ainda com o iPhone. Mas vamos lá. Então vamos voltar. A imagem pode parecer até um pouco diferente, mas é porque é outra parelha, tá? Então tem que se lançar, sim, nesse novo projeto, nesse novo ser você, né? Sobre o que você quer conquistar. Você precisa dar esse salto de confiança. Nessa linha do tempo, depois do enforcado com a NMT e o rei de espadas, fala muito sobre questões espirituais, né? Então é você com você mesmo, seu autoconhecimento, sua autoexploração do seu ser, né? Então esse lançar é pra você literalmente ser um novo eu, né? Deixar o eu do passado morrer e dar ali início a um... É imprevisível o que pode acontecer. Olha o diabo aqui no fundo do deck. Então é imprevisível o que vai acontecer, mas você precisa dar esse salto de confiança por você e por mais ninguém, tá? Pra você vencer esse novo... Nossa, vem o diabo e depois vem um quadro de ouros, né? Fala sobre crenças limitantes, sobre o dinheiro. Então aqui no campo de vocês possa ser que a única coisa que impeça você a dar esse salto de confiança é você acreditar mais, entender melhor sobre o que é prosperidade, sobre o que é dinheiro, sobre o que você consegue fazer e alcançar, né? Com o dinheiro. Ou entender o medo que você tem dele não existir na vida de vocês. Então trabalhar sobre questões financeiras, crenças limitantes sobre o dinheiro, por conta de vários setores, tá? Você tem que entender qual que é a raiz do seu problema. Se é familiar, se é de crença religiosa, se é de questões da sua realidade, né? Talvez você vive em realidades de extremas dificuldades. Então pense melhor sobre isso. Entenda mais sobre leis da atração. Entenda mais... Faça trabalhos espirituais de abertura de caminho. Faça tudo que estiver ao seu alcance e fazer pra que você saia dessa estrutura e se levante como um verdadeiro comunicador que você é, tá? Então não deixe que nada te limite, principalmente o dinheiro. Ele não pode te limitar. Ele tem que ser um servo ao seu lado, né? O dinheiro ele vem pra te servir. Não você pra servir ele. Foi tudo errado vocês aí que colocaram. Entendeu? Tudo errado. Vamos ver qual o dragão tá aqui nessa leitura de vocês. Vamos ver o que a energia draconiana vem falando pra vocês. Nove. Escolha. Entenda as consequências. Tá vendo? Tá vendo a força disso daqui? Vamos ler sobre esse dragão? Eu gosto demais. É um deck novo. E eu gosto de ler. Já li algumas vezes, mas aqui com vocês é muito melhor. A constelação é a constelação de Hidra. Tá? E a estrela é Alfa Hidrai. Sabedoria do Arauto vem falando para cada ação há uma reação. Agora é a hora de escolher com sabedoria. Abra o seu coração e sua mente. Compreenda as consequências de cada ação. Oi, Cata. Bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Ai. Bom dia. Vai lá tomar seu café. Um Danone. Isso. Danone. Danone. Compreenda as consequências de cada ação, cada escolha, cada momento. Tira um tempo para conhecer. Tira um tempo para conhecer. A razão por trás de tudo. Observe todos os ângulos. E cuide-se bem. Olha só que forte isso, né? As consequências são terríveis, mas as recompensas são grandes. Sabedoria do Dragão vem falando, você tem o poder e o direito de escolher o que será. Nossa, mas que conexão, né? Manifeste do seu jeito. Faça uma ótima escolha. Escolha cada dia, cada situação, cada momento. Você recebe o dom do livre-arbítrio e da escolha nessa vida. Seja sábio, esperto, assusto e deliberado. Ai, que delícia. A escolha é sua. Torne-se mais consciente em sua vida cotidiana sobre as escolhas que você faz e como elas afetam e impactam o caminho que você trilha e a vida que você leva. Reconheça as maneiras pelas quais suas escolhas levam às consequências, que acabam tomando sua realidade. Torne-se mais um co-criador ativo de sua vida e de suas circunstâncias. Que conexão esse dragão veio na leitura de vocês, hein? Impressionante. E é isso, meus deuses. Um beijão. É sempre uma honra ter vocês aqui. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo conteúdo. É isso. Um beijão.